What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou reagir a um vídeo chamado É possível invadir o Brasil? Bom, eu não sei quem vai estar dentro desse vídeo. É um canal que fala sobre esse tipo de coisa. É um canal brasileiro. Estou curioso de saber. E também muitas pessoas estão pedindo. Tim, você tem que reagir a esse vídeo. É muito interessante. Eu sempre gosto de aprender sobre vários assuntos do Brasil. Isso é um assunto que realmente eu não sei muito sobre esse assunto. Estou curioso de saber. Se você quer que eu reaja a um vídeo que tenha um assunto cultural, histórico sobre o Brasil, deixe nos comentários. Vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo. E também quero convidar vocês para aprender inglês com o KeepUp, minha plataforma para ensinar e aprender idiomas. É muito da hora. É um preço super justo. E muitas pessoas estão usando. É novo ainda, mas já temos mais de mil alunos. Então, está crescendo. E você vai aprender inglês. Então, sem mais demoras. O link está na descrição também. Vamos ver esse vídeo sobre... É possível invadir o Brasil. Morro do dendê. Não é... Esqueci esse nome. Morro do dendê. É ruim que invadir. Nós coisas alemãs. Vamos ser divertidos. Ok, agora vamos vendo. É possível invadir o Brasil na atualidade e ocupar totalmente o país? Vejamos se este cenário hipotético é algo fácil de concretizar e se os potenciais invasores teriam êxito em seu objetivo. O Brasil tem muito para oferecer, muitos recursos naturais. Então, realmente, os vizinhos podem ficar com o olho grande no Brasil. Por isso é importante defender, especialmente, as Amazonas. E também acho que o Brasil tem a maior reserva da água do mundo. Tem um gigante em diversos aspectos e muitos dos recursos que possui estarão entre os mais cobiçados nas próximas décadas. Então, isso que você está vendo aqui, cobiçados, cobiçados. E você pode ver, esse aplicativo também tem no Kipop, cobiçados, covered. Então, você pode ver juntos e você pode abrir o dicionário. É muito legal. Esse aplicativo também tem no Kipop, então, super vale a pena. Bom, então, o Brasil é uma grande potência na agricultura. Mineração, água doce, várias coisas que o mundo precisa, né? Também destaca-se por seu parque industrial, capaz de produzir desde produtos simples, de baixo valor agregado, até mais complexos. A gente não escuta muito sobre a indústria brasileira, mas realmente tem... Você é a terceira maior produtora de aeronave, né? Embraer, você tem o Boeing, que está americano. Você tem aquele Superbus, acho que é o Inglaterra, não sei o seu nome. E o Embraer é terceiro. Como aviões, mísseis e submarinos. Características geográficas. O Brasil é o quinto... É o Rio, é o Ponte Açúcar. É Rio, né? Qual é esse... 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 Ilha aqui. Isso talvez seja Niterói? Não sei. Lá parece Cristo ali. Essa Ponte Açúcar deve ser Niterói, né? O maior país do mundo, possuindo dimensões verdadeiramente continentais. Também é o sexto mais populoso do mundo, abrigando 210 milhões de habitantes em seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. E em seu extenso território, podemos encontrar grande variação climática de vegetação e de relevo. Tais características fazem a tarefa de invadir e ocupar o país ainda mais difícil. Isso é onde? Isso parece o... Talvez o Amazonas? Isso. Isso porque nós estamos falando de países pequenos como... É, olha o tamanho das países. Iraque, Afeganistão e Brasil. Afeganistão pode ser um pouco maior do que Bahia, talvez. Uma Afeganistão e Iraque, mas de um gigante, que é mais de 10 vezes maior, contando com amplas áreas de onde grupos de resistência poderiam operar, causando severas perdas, mesmo para um adversário mais poderoso. Além disso, a extensão aumenta os desafios logísticos para os ocupantes, que teriam linhas de suprimentos mais extensas. Sim. Isso é um problema até para brasileiro exportar as coisas. Tem um custo de logística que eles chamam de custo brasileiro, mas nesse caso trabalha num benefício, porque seria difícil abastecer as tropas, caso que tenha invasão. ...para proteger e que seriam alvos potenciais para grupos de resistência. Por fim, é importante destacar que quase 60% do território nacional brasileiro é composto por florestas, onde as tropas do Exército possuem extenso preparo com forças treinadas para combater nas condições de cada um dos biomas nacionais. ...potenciais inimigos. Embora o Brasil seja considerado... É, Brasil... Por isso o Brasil não tem muito rixa com ninguém, né? Não tem muito inimigo, né? Às vezes as pessoas não gostam de estar os Unidos, a China, mas... Não é inimigo, é... Tipo, o Brasil não tem inimigo. ...adotamente um país pacífico no cenário internacional e que não se envolve em conflitos, consideraremos um cenário hipotético onde este seria alvo de uma agressão externa. Dentro dos potenciais inimigos, podem ser excluídos de imediato os países vizinhos. Isso porque mesmo os mais capazes deles não são adversários militares à altura do Brasil. É, a única briga que vocês têm é com a Argentina no futebol. A Venezuela, que possui alguns dos meios militares mais capazes do Cone Sul, como os caças SU-30MKV e os tanques T-72B1V, não possui capacidade logística para deslocar suas forças de forma segura pelo território nacional para atacar as cidades mais importantes do país, que estão milhares de quilômetros distantes da fronteira, pois carece de meios como um avião para reabastecimento em voo. Já o Chile, embora o Percasas F-16 possua a capacidade de reabastecer estes em voos, e mesmo que seja capaz de obter algumas vitórias sobre a Força Aérea Brasileira, será simplesmente incapaz de impor o domínio absoluto dos céus ou de explorar tal vantagem em apoio às suas tropas em terra, devido ao número limitado de aeronaves que possui. Além disso, a partir do... É lindo essa bandeira, a bandeira no fighter jet, como se fala isso? A aeronave? Fighter jet? Em 2021, o Brasil começará a receber os novos caças gripe. Caças, caças, é. O fighter jet seria caças, né? Fighter jet, é. É legal que você pode ver. Isso é porque eu gosto muito da aplicativa. Fighter jets, caças. Os comprados da Suécia é que são amplamente superiores a qualquer outro operado pelos países da região. Por estes motivos, descartaremos uma tentativa de invasão pelos vizinhos mais próximos ou mesmo por uma coalizão deles. No Brasil, o vizinho só precisa se preocupar se ele toca sertanejo muito alto ou tem churrasco, mas ele não vai invadir. O vizinho não é problema. É que mesmo assim as capacidades seriam insuficientes para submeter o Brasil. Apesar disso, não podemos descartar a possibilidade de que o território de algum deles possa ser usado como um trampolim para uma invasão de uma grande potência militar. Na atualidade, os únicos países capazes de organizar uma invasão ao Brasil seriam Estados Unidos, Rússia, China ou uma coalizão da OTAN. No entanto, Rússia e China podem ser descartadas de imediato, pois embora estes países possuem capacidades militares verdadeiramente impressionantes, suas capacidades de projeção de poder ainda são limitadas. Isso tenho estudado um pouco que a Rússia e China têm os militares muito bons porque eles querem fazer. A China quer o Taiwan. Eles querem retomar a pose de Taiwan. E a Rússia quer defender, projetar influência no esfero post-soviético, tipo o pacto de forçal, tudo isso. Mas eles não têm muita habilidade com navios de atacar outro país muito longe. Agora, a China está crescendo e está querendo ter esse papel. A Rússia, acho que não. A Rússia não tem economia para suportar. E os Estados Unidos não deve também, porque acho que ser policial do mundo não tem muito retorno, né? Não é bom para o povo de Estados Unidos. É muito caro e a gente não tem nada retorno. O que significa que as possibilidades de deslocarem milhões de soldados para a América do Sul em segurança são bastante baixas. Isso porque executar uma operação de tal magnitude poderia significar deslocar tropas com a oposição ativa da OTAN. Além disso, esses dois países atualmente possuem regiões de interesse direto bem distantes do Brasil e relações bilaterais relativamente amistosas. Entretanto, a maior potência militar do planeta está relativamente próxima do Brasil e possui a capacidade para um deslocamento massivo de tropas, podendo até mesmo formar uma colisão de países da OTAN para a tarefa. Mas como dito antes, o Brasil não é um Afeganistão ou Iraque, mas sim um país de dimensões continentais com mais de 200 milhões de habitantes, de modo que os recursos para a tua operação seriam largamente superiores aos exigidos para a invasão desses países, pelo menos do ponto de vista logístico. O custo de oportunidade O custo de oportunidade é um termo da economia que indica o que você deixa de ganhar ao tomar determinada decisão. Em nosso contexto, é o custo que uma invasão ao Brasil acarreteria para o agressor. Neste cálculo, entram não só os custos econômicos para os preparativos e equipamentos, mas também as baixas esperadas do lado agressor. E além disso, entram também os problemas que isso poderia acarreter na região em outros lugares do mundo pelo deslocamento de forças e a instabilidade gerada pelo conflito, seja ela de ordem militar ou econômica. Em nosso vídeo anterior, falamos também sobre como as grandes potências costumam intervir para tornar a guerra mais difícil para seus adversários. Agora, acho que tudo vai ser guerra híbrida. Não vai ter muita invasão mais. Eu acho que essa vai ser... Tem muito menos chance de acontecer hoje em dia, porque antigamente a mídia não tinha social media, não tinha pessoas postando. Agora não vai ter esse tipo de guerra, eu acho. ... já que isso favorece os seus interesses. Neste contexto, uma eventual invasão da OTAN ou Estados Unidos muito provavelmente faria com que a Rússia e a China enviassem auxílio, mesmo que de forma indireta. Este auxílio provavelmente se traduziria em armas e equipamentos com a finalidade de tornar a vida dos invasores mais difícil e prolongar o conflito. Isso que Estados Unidos fez no Afganistã quando os russos invadiram e provavelmente isso que os russos fizeram essa vez no Afganistã com o Talibã e com os chineses também poderia ter apoiado. Mas o oposto também seria verdadeiro, sendo bastante plausível presumir que os Estados Unidos agiriam da mesma forma caso a disputa se desse com a China ou a Rússia. Portanto, para que este cenário se concretizasse, devemos presumir que o agressor deveria estar disposto a suportar muitas perdas. ... Impossível. O mais difícil agora é convencer o público dos Estados Unidos para entrar numa guerra, porque depois do Iraque e Afganistã, o povo nem queria nessa época, mas você tem que lembrar. Isso foi em 11 de setembro. Sabe, tipo, um quilômetro da minha casa, tipo, 3 mil pessoas morreram. Então, fica um pouco mais fácil agora vender uma guerra. Agora, acho muito difícil vender qualquer tipo de guerra. As capacidades militares do Brasil. O Brasil é a maior força da América Latina e a segunda maior do continente, atrás apenas dos Estados Unidos. Na atualidade, as Forças Armadas Brasileiras contam com mais de 330 mil soldados ativos e pelo menos 1 milhão e 600 mil reservistas, sendo por isso uma das maiores do mundo em efetivos. Além disso... E o que eu entendo é mandatório para o homem apresentar para o Exército, mas ele não precisa ser cadastrado. Não entendi isso, porque nos Estados Unidos não é abrigatório. Era abrigatório, na última vez no Vietnã, tinha uma seleção, mas acabaram com a seleção e agora a gente não é mais mandatório. A Constituição Brasileira estabelece que os integrantes das polícias militares também são parte da reserva do Exército, o que aumenta o contingente em pelo menos 500 mil soldados. Com mais de 220 mil efetivos, o Exército é a maior das forças, contando com diversas unidades de elite, como as agrupadas na Força de Ação Rápida Estratégica destinada a responder a qualquer agressão externa no território brasileiro em um curto período de tempo. Também opera o maior número de blindados e de MBTs da América Latina, com pelo menos 280 tanques e mais de 1.500 blindados. E o Brasil também tem vários grupos, tropas de elite, com guerra, conflito urbano. Dentre seus armamentos, destacam seus lançadores de foguetes astros com capacidade de lançar munições de diferentes calibres a distâncias entre 9 e 300 quilômetros, sendo também capaz de ser utilizado para deter desembarques anfíbios. quilômetros, sendo também capaz de ser utilizado do para deter desembarques anfíbios. Por sua vez, a Força Aérea Brasileira conta com mais de 80 mil efetivos e pelo menos 700 aeronaves, sendo a maior e mais poderosa da América Latina. O inventário de aeronaves compreende drones para vigilância, aeronaves de asas rotativas, caças e até mesmo aeronaves de vigilância aérea, como o Embraer e MB-145, que além de aviões justis, é capaz de rastrear até mesmo mísseis de cruzeiro. Embora atualmente os caças supersônicos da Força Aérea Brasileira sejam os F-5, que foram modernizados pela Embraer e que possuem várias tecnologias presentes em caças de quarta geração, ainda em 2021, deverão ser entregues às primeiras unidades do Gripen-NG, que é um dos caças mais avançados e capazes de sua geração, e que por afabem o novo patamar. Além disso, o Brasil dispõe de pelo menos 4 mil aeroportos que poderiam ser utilizados pela Força Aérea para realizar missões por todo o território brasileiro. Já a Marinha Brasileira é a maior e mais poderosa Marinha da América Latina, sendo a única da região com capacidade de projeção de poder. Com mais de 80 mil efetivos e mais de 110 embarcações, destaca-se também por operar seis submarinos, como os modernos da classe Riachuelo, de fabricação local, e que são derivados dos avançados submarinos franceses da classe Scorpene. Conta também com um porta-helicópteros, sete fragatas, duas corvetas e navios de desembarque em Fibium e para a logística, além de navios patrulhas de menor porte para as vias fluviais nacionais. A Marinha Brasileira destaca-se também por ter o maior corpo de fuzileiros navais da América Latina, com cerca de 15 mil efetivos altamente treinados para atuarem como uma força de pronta atuação. O poderio industrial em seu território. Os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial, não por causa de mais tropas que mandaram, tipo a Rússia, mas morreram no Rússia, mas um poder industrial que ganha guerras. A Alemanha só podia atacar rápido o Blitzkrieg, mas eles não podem sustentar uma guerra longa, longada, porque eles não tinham indústria, capacidade igual. O Brasil produz várias das armas que utilizam em suas forças armadas, que vão desde armas leves, passam por mísseis anti-tanque e incluem também várias aeronaves que estão entre as mais capazes de sua categoria. No entanto, o portfólio não se limita a isso, mas incluem também blindados, mísseis e foguetes, radares e até mesmo submarinos. Tais capacidades conferem uma certa vantagem ao Brasil em relação aos seus vizinhos regionais, no caso de invasão ou guerra prolongada, pois o país teoricamente poderia suprir as forças armadas com vários dos equipamentos necessários. Além disso, a indústria local e as forças armadas estão trabalhando em vários projetos que quando estiverem finalizados, incrementarão de forma significativa as capacidades militares do Brasil. Como podemos ver, invadir o Brasil ser bem sucedido em sua ocupação é algo extremamente difícil e sua execução é um passo extremamente arriscado, mesmo para as maiores potências da atualidade. Bom, galera, foi isso. Foi realmente um show de força. Muito impressionante o poder militar brasileiro. Como eles não entram em tantas brigas externas, às vezes você não dá valor à força armada que tem, mas o Brasil está feito para defender o Brasil e parece que eles têm muita capacidade de povo, de recurso, de indústria também, quando você tem todos esses aeroportos, quando você tem toda essa capacidade de produzir suas próprias armas e você não precisa depender de outra pessoa, de outro país. É muito perigoso quando você tem que depender de outro país para uma coisa tão importante como a defesa. as forças brasileiras são bem capazes de defender de qualquer inimigo. Então, foi isso. Espero que você tenha gostado. Foi interessante ver. Deixe alguns comentários se você quer que reajam aos mais vídeos. Nos vemos na próxima. Peace!